Rex, não começa Rex! Oi gente, a gente já tá orientando o Rex aqui por causa do rato. Ele começa. Ele adora. Bom dia galera, deixa eu colocar assim. Olha só, os sumidos voltaram! Viva! Ah gente, a gente dá um descanso para vocês também. Como que vocês estão? Bom dia, deixa eu ver o que é. Um dia. 10 e 31. É. Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinzas. Carnaval, graças ao meu bom Deus, já acabou. Agora só no que vem, se Deus quiser. É isso aí. Vamos ver se o pessoal vai chegar notificação para eles. Não viu o meu celular também. Eu acho que não chegou notificação para ninguém não. Né? O YouTube tá de paresma também. Aí não chega. É, não chega notificação para ninguém. O YouTube só vai trabalhar depois do meio dia. É. É, eu acho que não vai chegar notificação não. Não sei. Alguma coisa necessita. Temos três. Vamos aguardar. Isso. Se não, a gente deixa para outra hora. Quem sabe, né? Quando o YouTube resolver, quiser, sei lá. Quando ele pretender trabalhar. Vai chegar alguém lá, né? É, porque como que faz? Não faz. Olha só para você ver, não chegou mesmo. A notificação. Mas tá bom. E nós continuamos aqui descascando o nosso alho. Alhos com bugalhos. É, não chegou notificação não mesmo não, amor. Aí a gente vai... Ótimo, né? Perfeito. Adoro quando o YouTube faz isso. Deixa eu ver então. Vou encerrar, porque deu bugzinho nesse... Mas tem três ali, ó. A gente vê aí e fala oi para a gente. Mas aí não vai chegar notificação, pessoal. Eles são prejudicados a maioria, entendeu? Com isso. Aí a gente pode tentar depois, novamente. Aí nós também, né? Tá bom, gente? Quem tá aí então, olha, eu vou desligar. Porque se não, depois o pessoal que não recebeu a notificação, eles vão ficar chateados. Beleza? Eu vou tentar novamente. Aí, se não, mesmo assim, não chegar a notificação, a gente tenta fazer outra hora. O povo do YouTube não chegou lá ainda. É, bom dia, Cristiane. É Cristiane. Cristiane. É, a Cida também. Cida, bom dia. Chegou agora a notificação? Acho que deve estar chegando aos poucos. A Célia. A Célia? É, deve estar chegando aos pouquinhos, assim. Viu? Obrigado, Cida. Ô, ô, Yusa. Isso. É isso? Bom dia. Bom dia, minha linda. Como que tá a quaresma aí? Pra mim chegou lá. A Cristiane chegou. A Diniz Vieira. Diniz, bom dia. Bom dia. Bom dia. É, gente, mas tá parecendo que não chegou a notificação, não. O YouTube deu uma bugadinha. Né? Bom dia, Luiz e Vanessa. Aí o pessoal fica chateado quando vai descendo. Luiz e Vanessa. Bom dia. Então a gente tá aqui descascando uns alhozinhos, gente. Que eu coloquei de molho antes de ontem. Ha, ha, ha. Acredita? E aí eu fui, ó. Mas também sai facinho, ó. Né? Uhum. E aí a gente tá... Que bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, turma. Como que foi o carnaval de vocês? Maravilha. Tinha bastante. Tinha ficando em casa com nós. O bicho já tá pronta lá. A Wilson tá falando que o peixinho dela tá pronta. Então, gente, hoje é quarta-feira de cinzas. Sério mesmo. E olha que eu já trabalhei na igreja. Eu nunca imaginei que hoje era também dia de fazer abstinência de carne, assim. De verdade. Eu nunca fiquei sabendo isso na minha vida. Uai, mas eu sempre soube. Não, eu não. Pra mim era só na sexta-feira santa. Então, Diniz, eu não tenho esse hábito de jejuar, de... Não mesmo, assim. O que eu faço na sexta-feira santa, até então, né? Porque eu não sabia que hoje não podia comer carne, então a gente não vai comer carne. Mas na sexta-feira santa a gente come peixe também. É que eu nem me atentei a isso, senão a gente tinha comprado peixe também pra gente comer hoje. Mas vamos comer batata. É. Hoje a gente come batata. Batata, brócolis, arroz, feijão... É. Um dia só não mata ninguém, né? Olha lá. Cláudia, né? Bom dia! A Cristiane falou que passou o carnaval dela trabalhando. Trabalhando? Uhum. É isso aí. É, mas ela também trabalhou na segunda, né? É, foi segunda. Então, gente, olha, eu lembro que... Mas hoje começa quaresma? Hoje já é quaresma ou não? Bom dia! Bom dia! Paula Fernandes! Ziza Santana! Hoje começa quaresma, né? Hoje começa a campanha da fraternidade. Mas é hoje ou amanhã? É hoje mesmo. É hoje? Quaresma é início. Ahn. Então, porque eu lembro, gente, que quando eu morava lá em Arapiraca... O... Renata, bom dia! Josiele, bom dia! Vamos fazer pão! Bom dia! Dânia, bom dia! Tá todo mundo aí? Olha só! Tá chegando! Chegando a notificação! Valeu, YouTube! Bom dia! Bom dia! Hoje começa quaresma lá, Cristiane falando. É! Lávia! Olha, gente, a gente tá aqui, ó, descascando o alho. Achei de molho. Olha que bola! Aí, deixei de molhinho, daí agora eu vou triturar aqui pra vocês verem como eu faço. E aí tem gente que nunca viu, né? Tem gente que já viu. Mas então, gente, a gente tá falando da quaresma. Eu não sabia. Tem alguém aqui que não segue, não é da religião católica? Tem um monte de gente! Paula Dias, bom dia! Eita Menezes, bom dia! Suzy Pereira! Como que faz, assim, a pessoa que é de outra religião? Não gosto de quaresma, eu tenho medo. A Josiele, né, tem medo. É, antigamente, quando eu era criança também, tinha essas histórias, né? Minha tia contava essas histórias. Que é quaresma, lá, o bicho tá solto, aí não pode fazer bagunça. Sério? Nem pode gritar. É quando contavam pra gente, né? Como assim, o bicho, o dito cujo? É, né? Quaresma. Que tinha que ser... Não podia sair na rua, fazer gritaria, né? Mas na quaresma inteira? Era, né? Olha lá, Leonildo Fernandes, leva a vida normal. E não gosto... Ai... Ai, porque tá subindo rápido. Já tava com saudades. Ai, gente, não é. É que assim, a gente fez aquele geovlog lá no supermercado. Aquilo assustou, né? Viu, né? Aquele lá assustou. E assim, é isso, gente. Infelizmente, é a nossa realidade, né? Infelizmente, a gente vai no mercado, a gente se ilude achando que o preço, vamos supor, sei lá, uma coisa que tá custando 6 reais, é barato? Não é barato, né? Olha quem que é a nossa vizinha ali, ó. Bom dia pra vocês, vizinhos. Subiu. Bom dia. Ai, subiu, gente. A gente não tá aqui com outro celular. E a gente tá com a mão de alho. Oi, vamos mandar um oi pra ela. Helena. Oi, Helena. Oi, Helena. Oi. Orecer. Orecer. Olá, gente. Olá, eu não sou católica, a Lúcia falou. É, gente, eu acho assim, eu acho que quem mais segue a quaresma é o catolicismo, né? Aham. É, cada um tem a sua maneira, né? A sua religião, assim, de... Bom dia, bom dia. Né? Eu lembro... A Paula tá falando que tem medo. Tem medo o quê? Da quaresma. Sério? Você... Ah lá, a Ana Paula Furtada tá perguntando se a gente deixa o alho de molho. Quantos dias ficou de molho? O alho... Gente, eu esqueci o alho. Assim, eu ia deixar. Eu vou. Deixei. Dois dias. Pousou... Aí tava muito calor. Ele reclamou de calor. Pousou... Pousou duas noites na água. Na jacuzzi. Dois dias. Ah, Senhor. Então, o nosso carnaval, galera, quem acompanhou os stories viu como que foi. Foi em casa, de um cômodo pro outro, assistindo as escolas na televisão, né? E vendo o povo se animando, né? Porque nesse horário, com certeza, lá na Bahia e em outros lugares ainda tá tendo carnaval que o povo não sei de onde que tira tanto fôlego, né? E não é só gente jovem, não. Tem muita gente, ó. Sou católica a respeito à quaresma. A Luzelene falou. Então, gente, eu lembro que quando eu era criança, que eu morava na Era Piraca, nossa senhora, não podia nem ligar a televisão na Sexta-feira Santa. Aí eu achava um absurdo. Eu falava, nossa, mas o que tem a ver a gente ligar a televisão? Mas era na época, né? Ainda deve ter lugar, né, mano? Porque a pessoa não pode nem falar muito alto, não pode ligar o rádio. Cada família tem um costume. Eu acho assim, gente, na boa. Eu, Adriano, tá? Bom dia. Sobre carne, eu acho que eu, Adriano, na Sexta-feira Santa, igual hoje também não vou comer, nos outros dias, normal. Ester de Ocaraí. Olá, Ester. Mas sobre jejuar, essas coisas assim, gente, olha, eu não dou conta, Deus sabe. E hoje a gente tava ouvindo o evangelho de hoje, tava falando, né, o que a sua mão direita fizer, que a mão esquerda não saiba. E se você for jejuar, se você for fazer alguma coisa, não demonstre isso no rosto, né, que você tá jejuando. Se alegra. Então assim, eu acho que pra você poder fazer esse tipo de coisa, você realmente tem que estar disposto e desprendido de um monte de coisa. Não adianta eu ficar aqui, ai, eu vou jejuar dois dias. E ficar com aquela cara de bode, né, porque eu vou ficar com raiva, porque eu não vou comer. Isso não é de coração, né. Então eu acho que tem pessoas que fazem numa boa, sabe, fazer. E fica, nossa, tranquilinho. Eu ainda acho que não cheguei nesse patamar, gente, na boa. Mas quem sabe um dia, né. Mas respeito com certeza quem faz. Eu acho que só tem que tomar cuidado. Porque tem muita gente que tem diabetes, essas coisas assim, e quer fazer e depois passar mal. Deus também não quer isso, né. É. Mas sobre medo, eu nunca tive medo, não. Assim. Eu só acho que é bonito, sabe, assim, esse período. Tem gente, por exemplo, tem a Rosana, né, minha amiga, que é cliente também. Ela, uma vez ela falou que ia ficar, acho que, os 40 dias sem tomar Coca-Cola, uma coisa assim. Acho que era Coca, não lembro. É. Não, não foi ela que falou Coca-Cola. Acho que foi a Silvana lá do hospital. Penitência. Penitência, isso. Ai, eu advertei isso. E aí, acho que era, sem mexer, em rede social, uma coisa assim. É uma penitência, né, gente. Sou evangélica. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Passou. Ai, peraí, gente. Depois a gente vai, né, que a gente tá com a mão de alho. A Paula falou assim. Sou evangélica. Acho que meu Jesus está vivo. Não devemos fazer rituais de quando ele ainda não tinha vindo até nós. Vivemos um novo tempo. Ele vive e quer nossa felicidade. Eu acho que isso que é legal também, sabe. Acho que cada um tem uma maneira de seguir a religião. Eu acho tão bonito quando as pessoas se respeitam, sabe. Eu acho que é legal porque, às vezes, vamos supor, igual a Paula falou. Ela tem um ponto de vista, né, da religião dela. Ai, é aqui, ó. Ai, meu Deus, eu tô ali pro outro lado. É aqui. Ah. E aí tem um ponto de vista que eu acho que é bem bacana, né, a gente parar e pensar. E cada um tem o seu. Eu acho que isso é muito legal. Aham. Se o Mar tá falando que come tudo e bebe tudo e não faz... Não faz... Não faz... Não faz o que abstinente? Olá! Jejum? É. Aham. É, gente, jejum, olha. Jejum. Eu confesso que, assim, de comer carne, né, eu não sou, de verdade, eu não sou. Se eu falar pra vocês que eu sou aquele católico fervoroso, sabe, que vive na igreja lá, batendo cartão, eu tô mentindo pra vocês, sabe. Já fui muito disso. Mas hoje não mais. Mas, assim, respeito quem faça isso tudo, mas não faço mais isso, não. Eu acho que você, igual eu tava falando na evangelha também hoje, não adianta você também querer rezar... Ah, sim. Né? E ficar lá, assim, fazendo aquele escarcel todo. Às vezes vale muito mais você fechar a porta do seu quarto, não é isso que eu tava falando? Isso, isso. Era mal de falar, né? E você rezar no seu silêncio, dentro da sua casa, e vai ser muito mais ouvido do que aquele escarcel todo. Que, às vezes, a pessoa faz só, né, gente, da boca pra fora. Eu não tô falando que todo mundo faça isso, tá, gente? É só... Vem de lá pra tirar o cheiro de alho das malas. Ó, põe embaixo da torneira. Aí, deixa escorrer um pouco, né, deixa até um vídeo falando sobre isso. Só faz um tempo também. E, ó, deixa assim, deixa assim, escorreu, saiu. Tá certo, meu? Não sei mentira nenhum. Ó. Saiu, meu? Saiu. Cadê o problema? Saiu. Eu vou triturar o alho aqui, rapidinho. É mesmo, eu aprendi como é nova esse negócio de tirar o cheiro do alho da mão. Então, é só escorrer aqui, ó, colocar a mão aqui embaixo. E eu gravei, achei, já uns dois vídeos falando sobre isso aqui no canal. Agora eu vou colocar aqui o aparelhinho. Que não é muito claro. Vou fazer com menor. Vou fazer com menor. Vou fazer com menor. É só um pouquinho, galera. Deixa eu só colocar vocês aqui mais pertinho. Que tá ligado o celular aqui, gente. Acho que vai dar pra ver aí, né? Ó, vou usar esse mini processador aqui, que eu gosto bastante. Às vezes eu uso grandão, mas aí o grandão parece que faz mais sujeira. É. Né? Ele é ótimo. É, mas aí ele faz mais sujeira, então eu prefiro evitar a fadiga. Vamos evitar a fadiga. Gente, bom dia, ó. Obrigado pela companhia. Beijos. Beijos e abraços. Beijos. Besitos. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar uma quantidade aqui. Assim tá ótimo. Vai fazer um barulhinho, tá, galera? Só um barulhinho de nada. Uai. Eu acho que esse trem aqui... Tá encaixado direito? Tá. Ah, não. Acho que não. Agora sim. Aí, virou. Pronto. Ó lá. Tira da... Tira da... Eu acho que é isso daqui. Tomada. Isso. Que tá largo. Horrível. Tá horrível. Ah, não. Tampou vidro aí, gente. E aqui é rapidíssimo, né? Tem gente que faz no... Igual a Nancy, ela gosta de fazer o tempero dela. Ah, eu achei de verdade que aquele tempero não rendeu, não. O tempero? É. Mas é gostoso. Não, é gostoso. É gostoso. Mas eu acho que não rendeu, sabe, gente? Lembra? Aquele tempero ali é uma delícia, assim. Ou eu comprei pouco, alho, sei lá. Mas... Eu achei que foi pouquinho, sabe? Pronto. Eu gosto de trituradinho. Mas quando ele tritura, ele deixa maiorzinho. Ó, quer ver? Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Mas, ó. Tá vendo aqui, gente? O Ailton Graça. Ai, ele tava no carnaval, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eita, que povo que adora, né, gente? Ele fica olhando assim pro gente do céu. Não tem esse pique, não. Não tem, gente. Gostaria de ter. Na verdade, eu acho que você tem que gostar. Que pique é só arruma. Né? Se você curte essa coisa de ficar passeando no carnaval, você acha pique. Opa! Você não acha. Vem ver se vai gostar. A Vanusa Xavier tá falando assim, né? Hum. Como dizem os mais antigos, o pecado é aquilo que sai da boca pra fora e não da boca pra dentro. É verdade. Né? A Cláudia Dulce tá falando assim, acho que o mais importante não é o que comemos e sim o que falamos. A Laura Presley tá falando assim, depende de qualquer religião, né? É. Deixa eu só ligar aqui rapidinho. Peraí, gente. Viu? 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 Tô pensando assim, meu anjo. Por que será que esse botãozinho que era branco ficou vermelho? Sei lá. Quem mais, meu amor? A Luzi Nalva, Nalva Rodrigues. Deus está em todos os lugares, mas pois Ele mora em nossas vidas e em nossos corações. É verdade. Juju, 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 bom dia. Meu amor, gente. Oi. Sandrinha, não adianta se purificar somente na quaresma e o ano inteiro infernizar o outro. É verdade, Sandrinha. É verdade. É a mesma coisa que Natal. Gente, por isso que tem muita gente que fala que Natal é uma festa da hipocrisia. É da hipocrisia. Porque você fica o ano inteiro sem falar com aquela tal pessoa ou aquele climão de sua família. Aí quando chega lá no... Mas principalmente rola isso de família, né? Não é? Aí quando chega lá no Natal todo mundo se beija, todo mundo se ama. Nossa, é uma coisa do outro mundo. Deixa eu colocar mais aqui para você aparecer, meu amor. Ó. Aí dá para todo mundo aparecer. Tô tentando ler aqui os comentários de vocês. Arlete F, bom dia. Railda Souza, bom dia, amigos. Tudo... Tudo bem com vocês, amores? Êêêê! Êêêê! Epa! Tudo bem, graças a Deus. É isso daí, hein? Gini Selma Sobreira, hoje. Bom dia. Vera Padrom. Dri Passo para dar o joinha. Beijo. Obrigado, Vera. Bom dia. Uh! Edna Bonfim. Bom dia, Adriana Zé. A todos da live. Bom dia, Edna. É que isso? Lucila Fernandes da Silva. Bom dia. Bom dia, Lucila. Elisângela Barbosa. Bom dia, Elisângela. Monique Silva. Bom dia. Paula Dias. Pó de café também tira o cheiro de alho das mãos. Isso. Ah, é? Aham. Ana Lúcia Assis. Bom dia. Obrigado, Ana. Luzi Nalva, Nalva Rodrigues. Dri passa vinagre ou limão nas mãos que sai o odor de alho. Olha só. É isso aí. Gente, teve uma vez que eu morava na minha mãe ainda, aí eu aprendi depois, tá? Quando eu não sabia fazer. Eu fui... A minha mãe comprou um saco de alho e eu fui descascar o alho, gente. É. Sem deixar de molho. Queimou todas as pontas do dedo. Nossa. E arde, né gente? Já aconteceu com vocês? Arde. Ostrajanos. Hello. Hello. Elza Ventura. Bom dia, Elza. Amém. Fica com Deus você também. Damaris Alves. Rosana Pereira. Daiane Vieira. Bom dia. Fátima Mastrini. Bom dia. Paula Camargo. Josiele. Cristina Corrêa. Faça para eu aprender com vocês. Ok, Josiele. O alho. Ó, eu vou só ligar aqui rapidinho, meu amor. Vou ligar aqui rapidinho, gente. Abaixa o volume aí. E aí. . Mais um pouquinho, tá? Deixa eu só, vai vendo aí, meu amor, enquanto isso. Uhum. Cristine Gavarrón. Que companhia maravilhosa. Obrigado, Cristina. Eee. A Cris. A Paula Dias também falou que o pó de café tira o cheiro. É. Julieta Pacheco. Bom dia. Valéria Silva. Vocês descascando o alho e eu fazendo costela. Valéria. Olha. Que delícia. Deixa eu ligar aqui rapidinho Ontem mesmo Pronto, meu amor Ontem mesmo a gente estava falando de costela É mesmo, né? Vamos fazer mais costelas Os trajanos Oi, meu amor Essa quaresma é bafo Bafo Deise Vieira Você não tem feito live? Estou sentindo falta das lives A Daiane Vieira É que esses dias a gente acabou não fazendo A gente só postou aquele vlog lá no mercado Que assustou todo mundo, inclusive nós Aí deixou o povo curtir também O carnaval, viajar É, aham A Arlete está falando Que ela usa sal Tira todo o cheiro Do alho e da cebola Também Acho que sim A Neide Carvalho Que quarta-feira Peguçosa Depois de tantos dias de folga Verdade, né? Nossa, é mesmo, né? Vai ver que por isso Que os trabalhos começam depois da meio-dia, né? Na quarta-feira Então hoje não é feriado, né, gente? Ué, meu... Hoje não Porque os bancos abrem Tudo só abre, né? É, nem feriado, né? Aí chega de feriado, né, gente? Pelo amor de Deus Nossa, eu quero ir, tá? Eu tenho agulhinha, sabia? Aí, aí, é Helena Westler Não sei falar o seu sobrenome, Helena Maria Anitta Magalhães Bom dia, Dream Love Deus abençoe vocês Amém Muito obrigado, viu? Qual vai ser o cardápio de hoje? Então, Helena Hoje a gente vai fazer um arroz Já tem o feijão lá preparado, né? O feijão está caro Pode jogar um grão fora Vocês viram o preço, né, gente? Quase R$9 É E outra Tem algumas pessoas que deixou escrito lá no comentário Que tem lugares que estão R$9 e pouco com R$11 Olha que absurdo É A Cláudia está falando que o banco abre ao meio-dia de hoje É isso mesmo Abre mais tarde mesmo, comércio Aham Ó, vou fazer mais um barulhinho, galera Rapidinho, tá? Um, dois, três e... Abaixo, rolou Fala aí, meu amor Deixa eu só mexer aqui pra ligar de novo Tá Cadê? Barulhento esse negócio, né? A Sandrinha Vocês usam alho em tudo? Eu uso, eu amo alho Também, eu amo Menos os pratos doces, né? Lógico Mas no salgado a gente usa tudo Paula Camargo, Dream My Love Me lembra um ator da Globo Vou tentar lembrar o nome dele Quem será? Será? É o Ailton Graça Tá fazendo graça Vou ligar de novo aqui Peraí, só um pouquinho, galera Pronto Não é que ele é barulhento, né? Eu acho que quando fritura Ele não faz tanto barulho assim Sim A Rosa Maria Tô falando assim, né Rosa? Acho que não devemos pensar Só no que vamos comer Ou deixar de comer É E o que vamos comer E sim compartilhar O que temos Para quem precisa Ajudar o próximo Beijo É verdade E ó, não sei o que foi Que falou aí Acho que foi a Cláudia Durce A Vanusa É aquilo que a gente fala, né gente? O nosso sentimento Então isso que tem que ser jejuado Vamos dizer assim Ou eliminado Da nossa vida Porque não adianta nada Você fazer jejum E tá pensando mal Do outro Porque o outro tá vestindo Ah, porque não sei o que, né? Ou seja, não adianta nada Então a mudança Tem que ser dentro Eu acho É a mais difícil, né gente? É isso que a gente busca na vida Melhorar como ser humano A Pamela Oliveira Oi, bom dia A Paula Dias Tampos ouvidos aí, gente Luciane Rosa Oi, bom dia Flávia Barbosa É o Ailton Graça Isabel Ferreira Deem um beijo Deem um beijo aqui de Londres Com sabor a frio Ai, que delícia Isabel Ferreira Tá frio aí, né? Eu quero frio Regina Anitta Trevisan Bom dia Que bom que vocês apareceram Bom dia, Regina Bom dia Nelson Lima Ele pensou que tinha queimado O negócio ao vivo Pensou Ah, você pensou? É Não é, gente Essas tomadas nossas aqui Tão ótimas, sabe? Pabllo Carvalho É Ó, eu vou ligar de novo, tá? Gente Olha lá, de novo Só mais essa vez Essa e mais um pouco Tá? Um, dois, três E... Pronto Aí depois só mais um pouquinho Tá, gente? Uhum Pronto Pronto, ó E depois pra limpar Isso aqui É dois segundos Nossa Ó, só mais essa vez E pronto Acabou Acabou E aí, viva Nossa, vamos fazer festa Nossa A Ana Paula Furtado Não, né? Não, né? Não, né? Não, não Não precisa tocar Senta e pouquinha Às vezes pode, de repente Achar na promoção Noventa e pouco Né? Não sei Raquel Conceição Casanova Bom dia A Arlete tá falando Que o carnaval dela Foi lá na casa dela Aqui também A Raquel Cadê? A Lúcia Venâncio Ela gostou desse aparelho Lúcia É bem prático Adianta muito A vida da gente, né? É verdade, gente Mas esse daqui Na verdade É bom Assim Pra fazer algo Nesse tipo Assim É Triturar alho Fazer Tipo Acho que vinagrete Não sei, gente Eu acho que ele é muito forte Ele desmancha tudo Sabe? Né, manjo? A gente tentou fazer uma vez O tomate ele é mais mole Nossa Aí se você Virou suco Aí sei lá Virou suco A gente não gostou muito não A Carmen Tá falando Bom dia Já fiz Seus pãezinhos de leite Ficaram uma delícia Olha que legal Né? Ontem teve alguém Que compartilhou Lá no Instagram O bolinho de chuva Aquele que a gente já fez aqui Ô gente Deixa aí Escrita agora Algum lembra Quando a gente fez O ano passado Eu tava de férias ainda Do hospital A gente fez até live culinária Que foi Bolinho de chuva De cenoura Nossa É muito bom Vocês comeram isso? Vocês fizeram? Muito gostoso É muito bom, né, manjo? É É diferente Sabe? Assim Nossa E a fogaz A fogaz A fogaz A frita Aquilo que vocês vêm No ano passado Logo, logo A gente faz de novo Tem muita gente Que chega no canal Depois E isso ainda não viu É porque tem muita gente Que não sabe Como ir lá na playlist E tudo Aí às vezes Não viu os vídeos antigos Ó galera Aqui ó Deu esses dois Aqui ó Deu esse potão Aqui ó Tá vendo? E mais esse outro aqui Que a gente guarda Tá vendo? Olha lá Esse daqui tem Duzentos É Quatrocentos e vinte gramas Lógico que não tem isso aqui Porque era Era Requeijão Mas ó Esse daqui dá pra usar bastante E ainda tem mais alho aqui ó Que eu comprei Eu mostrei pra vocês Eu acho Ó Ainda tem mais alho aqui Pra depois Ele A gente triturar Que eu sou um pouco exagerado Aí eu compro um pouco O alho O alho Quando a gente comprou Tava barato Tava Deixa eu ver Quanto? Silvânia Castro Nina Brasil Eu acho que tava Oitenta e nove centavos Sem gramas Então nesse dia Tava barato É Jael Jael Santos Bom dia Regiane Noris Bom dia Daiane Silveira Eu assisti sim O Bolinho de Chuva Fiz e amei Aprovadíssimo Porque parece com O bolo de cenoura mesmo né Por causa do Ai vamos Lembra gente Que a gente comprou Isso daqui ó Aquele dia que a gente Foi lá no mercado Muito bom gente Se você nunca usou Usa Porque ele é muito gostoso E além de ser um paninho ó Tá vendo É um paninho tipo Lêncio umedecido Só que de álcool né Isso álcool E ele é perfumado gente Lavanda A Aline pagou Cinquenta e cinco centavos No extra ontem Ai meu Deus Eu achei Que tava bafando Pagando oitenta e nove Ai gente Arrasou Melinda Tá vendo só gente Ai meu Deus Por que que é assim né Cada lugar é um preço Deveria ser um padrão né Pro Brasil todo Oi Italo Bom dia Pra você também Katia Ramona Oi bom dia Adriano Bom dia Bom dia Manda beijo pra mim Vocês dois Beijos Jordana Oliveira Adri Tô sentindo muita falta Dos seus vlogs Ai o povo Tô sentindo falta Dos vlogs Ô gente Mas esses dias A gente Muita gente Viaja Tudo Ai a gente postou No sábado Acho que foi no sábado Que a gente postou Do mercado Oi A Sirlene Tá perguntando Se o alho Não azeda Azeda onde Com a gente Nunca azedou É não Você fala o alho Ainda inteiro Batido Ou já batido Mas apesar Gente Diz aí pra gente Que tem alguns alhos Que a gente acaba comprando Que fica verde Depois que fritura né É É A Paula Dias Tá perguntando Se não vai sal A gente não costuma Pôr sal não Não é A gente põe sal Lá na Na hora mesmo Até porque a gente Tá procurando Dosar a quantidade De sal também né A gente tá cortando O açúcar Cortou um pouco As massas né E aí a gente tá Tentando dosar também A quantidade de sal Então porque tem gente Que já falou Que se põe o sal Ele dura mais Sim Né E tem gente que põe um pouco De azeite A gente coloca na geladeira E assim Nunca deu problema né Porque a gente consome Muito alho Então acaba muito rápido Aquele lá que a gente fez Gente No máximo Que umas três semanas Já era E daí a gente já vai Faz novos né Bate de novo A Ione perguntou Se é só sal Ou tem cebola também Não Aqui o que você fez Cadena Se tinha cebola Não tinha Cebola Lardocezancho Oi Bom dia Silvana Castro Bom dia Yara Melo Curitiba Beijo Yara Canal Rei Sol Luz Bom dia Cíntia Figueiredo Manda beijos Bia Minha filha Amo vocês Beijo Bia Obrigado Obrigado gente Pela presença Pela companhia É isso aí Cíntia Figueiredo Maria Inês Palma Bom dia Maria Paula Dias Drio Você não usa o óleo Nesse Nesse algo não né Óleo não Não Na onde? No algo Qual algo? Como assim? No alho? Ah tá Não 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 Cristina Siqueira Muito obrigado Ana Lúcia Assis Manda beijos Para Salvador Salvador Que delícia Beijos 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 Aí ó Fernando Vocês pretendem fazer uns vlogs Hã? Vocês pretendem fazer uns vlogs Seria ótimo Como assim? Ahn Não gente Vai ter vlog gravado também E ó Prepare-se por receitas também Vídeo curtinho Ah sim Sim Batido Batido Katia Ramona Elayne Freitas Oi Elayne não É Elayne isso Elayne Freitas Caminha Souza Beijos Josiela e Cristina Quanto tempo é bom Deixar de molho É do tipo outro Que deixa de molho? Tem pessoas que falam assim Olha Dependendo gente Você pode deixar umas duas horas Três horas Quatro horas Que já é o suficiente Pra poder descascar Eu posso deixar Tipo Coloco hoje Pra descascar amanhã É que eu Acabei deixando mais Esse cara do carnaval Pra cá É Mas da noite pro dia Deixa lá a noite inteira Amanhã gente Você tira rapidinho Facinho Já tem gente que gosta De ficar chacoalhando Alho gente Não consegui Até hoje Não deu certo Pra lá Não Eu cansei meu braço Deu quase uma gangrela De tanto mal açar Mas não deu certo não É Olha lá A Ana Paula Diz que deixa anos E esquece Ué Na hora que você vai ver Tá uma plantação Lá Falou Tá nascendo alho Alguém perguntou Se podia congelar Cadê O alho? É Olha A gente não congela Não É Eu nunca congela Eu faço Pra já consumir A Fátima Mastrini Tá perguntando Se pode congelar A gente nunca Congela não Fátima É Também não É Eu acredito Que não Gente Zanchi De Nova Iguaçu Obrigado Viu Beijo Alessandra Vasconcelos Oi Graziele Siegli As lives Ficam top Com vocês dois juntos Muito bom Muito obrigado Graziele Pelo carinho Viu Pelo apoio Kátia Ramona Olha Vocês é tudo de bom Muito obrigado Pelo apoio Obrigado Minza Carvalha Adorei as dicas Do alho Sandra Romizio Em minha cidade Está 1,60 Branco E 1,90 Roxo Sério? É Do alho 100 gramas Então tá caro Se for ver A Newton Fortes Esses alhos Comprados Tem chuchu Misturado Sério? Não Comprados Já é o tempero Porque daí é verde Fica verde Já compramos uns Que fica bem verde Monique Silva O alho triturado Não estraga É verdade Fernando Eu quero escutar O processador De novo Já acabou Melhor não É Olha lá A Regina Anitta Ela diz que faz O dela E o dela Também fica verde Ah então Por que será Gente? A Isabela Cunha Tá perguntando Como que tá Os filhotes Os filhotes Estão bem Estão bem Então ali gente Tem um rato Atrás Tem Acho que a gente Até comentou Com vocês E ele tá subindo Lá no telhado Lá na lavanderia E aí ele fica Indo de uma casa Pra outra Aí tem lá Aquela planta Do maior Que é o A cama da noite É E aí fica Querendo descer Só que o rex Não deixa Então o que a gente Vai fazer Essa semana A gente vai comprar Duas ratoeiras Duas gente Logo duas Pra gente acabar Com a raça dele Porque da outra vez O rato entrou Estragou a mato A gente não vai Deixar fazer isso Veneno a gente Não pode pôr Não é anjo Não dá Porque tem gato Também que anda No telhado E outra gente Tem os dois aqui Eu acho que Não é pra tanto Também Mas ratoeira A gente vai colocar E eu não quero Nem sei Nossa senhora A última vez Que teve um rato Aqui ele deu Um prejuízo Pra nós De quase 400 reais Foi Na máquina Gente Quase 400 reais Comeu a correia Da máquina Não foi a correia Foi a correia Não Comeu a Aquela A peça lá Elétrica A peça Elétrica Do painel Da máquina Foi Aí a gente pegou Puxou a máquina Pra ver Tava em mundo Cheio de cocô De mijo E a máquina Não funcionava mais Chamamos o técnico Né Foi Aham Quase 400 Com Ele é a tua Tec da linha Isso Foi ano passado Gente É O rato entrou Fez um apartamento Lá dentro Da máquina Entendeu Se alojou Pegou a ração Dos dois Ficava juntando Raçãozinha Pra comer lá dentro E aí depois Foi Deu esse prejuízo Aí o que acontece Aí eu aprendi O ano passado Com a minha mãe Que ela viu Num vídeo Que você Tem que pegar Tipo nesse aparelhinho Aqui ó Ou no liquidificador Você aí pega feijão Mas não pode Pôr a mão no feijão Pra o feijão Não ficar com o seu cheiro Aí você Tritura o feijão Entendeu Trituradinho O máximo que você conseguir Né meu anjo Aí você coloca Numa bacinha Sem pôr a mão No feijão E põe onde você Acha que o rato Vai sempre estar passando Ele vai comer Aquilo lá Segundo a história Conta que Se ele comer Ele não solta Pum pum Então ele explode Segundo a lenda O rato Meu querido rato Ele explode Então ele morre Por causa que comeu feijão Ou seja Não é veneno Pra ele é Mas não é veneno Alguém já fez isso? Conta aí pra gente Aí eu fui Coloquei na máquina Um bate Coloquei numa bacinha Ah mano Tá falando Que o meu Não deu certo Com feijão não Pois é gente Infelizmente Eu não sei Porque assim Desde quando a gente fez Esse negócio do feijão Nunca mais apareceu Agora O rato gente Olha Foi-se o tempo Que o rato Andava no chão Agora os ratos Andam tudo na telha E outra Gato Não gosto de rato não O gato sai correndo Sai correndo Quem pega rato É cachorro O gato não quer nem saber Minha filha De pegar rato não Até parece Que ele vai se sujar Ah é Melhor Para avafar a casa Os gatos saem correndo Tem gente Sai correndo É Não pode E aí eu não sei Gente O problema é que aqui A gente mora perto Do riozinho Vocês já viram E aí as vezes acontece Do rato Lá tem cada ratazana Desse tamanho Gente Que parece o que mesmo Uma capivara Vocês já viram um vídeo Acho que é no facebook Faz tempo esse vídeo O rato sai da privada Ai meu Deus do céu O rato sai da privada Ai o cara O cara Pega e bate A tampa Com o fundo do vaso E diz Olha Deus me limpa Essa capivara Eu sou a gente Vocês estão lá No vaso De repente Aquele rato Maravilhoso Olhando Para a sua casa Não Mas é sério As vezes Eu abro a tampa Do vaso Com medo Saber Meu Deus Ai gente Falando em tampa De vaso Vocês viram Aquela tampa De vaso Que a gente comprou 23 reais Linda Com emoji Na tampa Coisa mais fofinha Já quebrou Agora Não gente 23 reais Por isso que eu falo A gente Infelizmente Maravilhoso A gente tem a péssima mania De a gente comprar As coisas baratinhas Achando que vai resolver O nosso problema Por exemplo Lá no chibata Tem tampa de vaso Boa 80 reais 90 reais A gente acha Ai meu Deus Aí a gente fica comprando Essas coisas De 23 reais É prejuízo Gente É Ó o Nelson Tá falando Que ele já fez E deu certo O que? O do feijão Ah deu certo? Isso que funciona Aí ó Tá vendo? Porque o dia Que a gente fez O feijão Nós colocamos Embaixo do Embaixo do Como é que fala? Da máquina Da máquina Só que aí Não apareceu Mais nenhum rato É Mas também Não vi Nenhum rato morto É Fernando A chibata Que a gente Frequenta Aqui perto Aqui perto de casa Tem dois Mas também Não vi nenhum rato morto Gente Agora se matou Mesmo Só se ele morreu Em outro lugar Adriele Beijos Viu? Obrigado Viu? Ó gente Prontinho Aqui ó Já tá limpinho Sequinho Alucinalva Rodrigo tá falando Que aprendeu A assistir a gente Através da princesa dela Adriele Oi Adriele Obrigado viu Cristina Siqueira É verdade Os baratos Às vezes É verdade É Maria Meis Palma E Cidre Quando é muito barato Santo Desconfie Pois é É verdade Pois é Por isso que vale mais você É Pagar um pouco mais Mas pelo menos Você tem o negócio O que mais que a gente Comprou Anjo Que a gente ficava comprando Compra, compra, compra E toda vez quebrava Meu Deus do céu O que que era Ai agora não vou lembrar Que a gente sempre comprava Daí a gente falou assim Ah não Não lembro gente Agora Mas a gente tem Esse problema Sabe De achar Ai vamos Economizar Tudo Tá tudo bem A gente tem que economizar mesmo A gente não pode sair comprando As coisas assim Mas tem umas coisas Que a gente tem que comprar Que é bom Tem que ser bom Assim Não adianta Ah Por exemplo O que Esse trem aqui Olha só Para você ver Ah é De plástico É O outro acho que não está mais aqui Porque já deve ter vazado Aqui Mas é de plástico Igual esse daqui O dia que a gente É verdade Anatole Pronto Jussara Bom dia Deportação Abicar o Soares Obrigado Gente Esse trem aqui Que abre vinho Olha só Para você ver É uma porcaria A gente comprou isso aqui Pagou Acho que foi 20 reais Só que tinha um outro Que a gente tinha também Um verdinho Não lembro Laranja Que foi mais barato ainda De plástico Não abre nada Esse trem aqui Olha Eles ficam soltando Ou seja A gente compra um negócio barato Quebrou tudo É Quebrou tudo Então assim Vale mais a pena Você esperar um pouquinho Junto o dinheiro E compra o mais Potente Que daí vai funcionar Não adianta nada Gente Aí a gente só perde dinheiro Mariana e Coque Gente Vocês estão falando de ratos Eu tive muitos ratos em casa E foi terrível Para acabar com eles E quando que foi Que você acabou com eles Eles se cavam No forro do telhado É horrível Mariana Esse outro que apareceu Aqui agora Que está infernizando Nós Está subindo Está subindo Pela minha planta No forro do telhado No forro do telhado Do telhado Aí eu estava lá Uma bela noite Foi semana passada Não foi essa semana Essa semana Eu estava lá Falando com os dois Arrumando lá O cobertor dos dois Quando eu olho para cima Ele na frestinha Olhando para a minha cara Os dois olhando para a minha cara Aí não dava Para pegar ele Assim Com o cabo da vassoura Mas deixa ele Deixa ele Cátia Marques Mistura cimento No feijão Ah Já ouvi falar Já ouvi falar Assim Minha tia misturava No arroz Cimento Era Era isso mesmo Minha tia misturava No arroz Solange Oliveira Dani Aquino Beijos Para Brasília Viu Obrigado Pela companhia A Neide Carvalho A Fábia Lopes Está aqui também Oi Fábia Fábia Lopes Cristina Siqueira Melina Cruz O Nelson Morrendo de vida Com vocês Parece que está aqui E aí Está vendo Isso que é a interatividade Rosana Pereira Tapetinho de cola É o que eu uso É muito bom Nós usamos uma vez Usamos? Não Nós usamos uma vez Lembra que a gente morava No sobrado lá O rato passava correndo Puta Nem tinha um Eu não lembro Gente Eu não lembro Nós usamos Mas ele cola No tapete Ah não colou no rato não Ah às vezes ele usou Ele passou correndo Talvez ele usou Colocou óleo na perna Porque os ratos Hoje em dia É tudo mutante Não deu nem tempo De ele colar Vivi Bom dia Bom dia para todo mundo Gente Olha só Os ratos de hoje É tudo mutante Eles são tudo esperto Tudo pensa Sabe Eles pensam Eles voam Eles voam Eles avuam Sabe É sério mesmo gente Eu não estou exagerando não Parece que eles se comunicam Olha para a nossa carinha Ah é mesmo Eu já dei essa A Isabel lembrou Bem lembrado Isabel O marido dela falou Isabel Nascimento Meu marido falou Que o feijão está caro Para dar porrada Está dando para dar feijão Para a rata Ai gente Oi Ani Bom dia Neide Carvalho Hoje em dia Os ratos comem ração Balanceada Nem vão A caça Verdade É Por isso que os ratos Ficam lá dando sopa Porque o gato Não está nem olhando Para a fuça dele Quem olha para a fuça do rato É o cachorro É o cachorro É verdade Porque assim O Rex fica louco Gente Vocês tem que ver Oi Silvia Silvia do Souza Silvânia Castro Oi Silvânia Marilês Palma Está passando roupa Está passando roupa Oi Silvia de Souza A Suzy Oi Suzy Tudo bom Ivone Ana Paula Andréia Ai que legal Gente olha só Eu estou para pegar o banheiro Na verdade Eu vou ser bem sincero para vocês Eu acho que eu já fui Já continuo sendo Não adianta a gente esconder as coisas Pô pode chamar de porco Estou nem aí Entendeu Eu penso assim Eu tenho que limpar aqui Daqui para baixo Lembra que eu já falei para vocês Lá em cima Não é uma coisa Que eu me preocupe Ai que eu vou fazer sempre Entendeu É Mas tem que limpar E aí o que acontece O banheiro estava olhando assim Em cima E ainda mantém um negócio Que é Ela comprou Ganhou Não sei Mãe qual é o nome daquilo Gente qual é o nome daquilo É tipo um É tipo uma vassoura Mas ele tem um negocinho Tipo um reservatório Que você coloca produto ali dentro E no cabo Você aperta É como se fosse um rodo É Aí você aperta Que ele espirra assim Na parede E você vai passando Eu não sei o nome daquilo Eu vou ver se eu acho Esse negócio Gente Eu não sei Não é o MOP Não é Não é o MOP Mas o MOP também é bom Para poder ficar lá em cima Mas é aquele negócio Que você viu lá Acho que bate Que é 80 contas Não Aquilo lá acho que não Aquilo lá é para enxugar Aquilo lá assim Você aperta assim Ah é verdade Ele espreme a água Deixa eu ver aqui Dri você é como eu Então gente Ops Sequito Sou nova no canal Alessandra da Silva Abraço Ei A lá Cris falou Que é Sequito Sequito o nome Sequito Ó Tem um veneno barato De rosa Ah é de cor rosa É verdade Mas será que funciona É Mas aí tem medo Silvia Borba No caso dos meninos MOP spray Será que é isso gente Então eu vou querer um desse Vou ver se eu acho Para eu comprar Porque daí é legal Para a gente poder limpar Ali em cima Sabe gente Porque só o roso Dá também Claro O pano Mas não é a mesma coisa Minha mãe fala Que adora aquele negócio Funciona legal Que ela aperta O negocinho E já vai passando E tem que limpar Porque querendo ou não Ali por exemplo Aqui na cozinha Vai juntando as coisas Tipo gordurinha Essas coisas E no banheiro Tá precisando também Outra coisa que eu preciso É limpar os vidros Daqui e a janela Do quarto Sabe Isso não vai ser ao vivo Aí eu gravo Vou tentar fazer Aquele vlog mais compactado 20 minutos 15 minutos Mostrando rapidamente Para vocês Entendeu Então as lives De vez em quando A gente tá aqui Para quem tá aí Olha gente As lives de vez em quando A gente bate um papo Conversa Faz alguma coisa Lá 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 Tá descascando o ar Tá vendo só E aí vai ter vlog Aguardem Para quem curte Vídeos mais curtos Também vai ter Vídeos mais curtos Vai ter Culinária mais longa Culinária mais curta Seja bem-vinda Tá bom E alguém perguntou Oi Sunny A Susy tá sozinha hoje Hoje tem almoço não A Silvia Borba Ela perguntou Acho que foi a Silvia O que a gente ia fazer Para o almoço Vai ser arroz Arroz Feijão Uma batata E um É brócoli Brócoli Só Hoje nós não comeremos carne Ah Ah lá Eu vou aí ajudar você Ajudar Os trajanos Os trajanos Arrazou Bom gente Então vamos encerrar Olha só Olha Vai almoçar em Hóquia Renata Simões Arrazou Samir Goofy Olá gente Paula Dias Gente Lembrando que daqui a pouquinho Eu vou já programar live Lá no outro canal Hoje nós teremos Normal Tá O happy hour Às 19 horas Ao vivo Para quem curte Eu não falo fofoca Lá a gente coloca os assuntos Para a gente poder discutir Para a gente poder aprender Com essas coisas que acontecem Com o povo E aí quando for hoje Também nós temos O fofoca na madruga Ao vivo Meia noite E aí daqui a pouco Eu já vou sentar lá Para a gente procurar Algum babado De ontem para hoje Para eu gravar Aqueles videozinhos curtinhos Entretenimento Olha lá A Ju está falando Entretenimento É verdade Tá bom gente Aguardem Essa noite quase que eu não durmo Gente De tanto que eu pensei Né meu anjo De tanto que eu pensei Gente olha só Achar maneiras Para a gente colocar aqui Vídeos mais curtos Tá bom Então para quem curte Vídeo curto aqui Vocês podem ficar Tranquilos Que vai ter Vídeo mais curto De 15 10 minutos Vai continuar tendo Porque tem muita gente Que curte vídeo longo Vai ter live curtinha Vai continuar tendo Live longa Vai ter vídeo culinária Low carb Logo logo Tá só estou esperando Alguém fala Que vai falar Celeste Cruz Beijo Aí eu vou fazer Com umas receitinhas Que eu nunca fiz Receita low carb E também claro Engordaite Tá Receitas curtas Receitas mais longas Né porque tem gente Que gosta de vídeo longo Gente Então a gente tem que tentar Lógico agradar todo mundo A gente não vai agradar Mas tentar pelo menos Diversificar Uma hora mais curta Outra hora mais longa E assim a gente vai Colocando no canal Tá bom A Rafaela falou Que a mãe dela É Rafaela ou foi a Renata Cadê Deixa eu baixar Aqui o comentário Aqui Peraí Ó meu dedão Cadê Ai gente Sumiu Ai Ah Rafaela É Minha mãe Matou o rato Com queijo E colocou cimento É mesmo Agora que eu lembrei Minha tia fazia isso Também Colocava arroz E colocava cimento Nossa É isso É isso mesmo Então tá bom Galera Vamos encerrar Olha lá A Fábio colocou Uma fotinha Nossa ali Obrigado Ai gente Falando nisso Pra quem quiser se tornar membro Eu vou ver se eu consigo montar Uns novos Viu Fábio Pra quem já é membro Aqui do canal Então vou ver se eu consigo montar Uns novos emojis Personalizados Tá bom Aqui E também tem os benefícios Ontem nós fizemos uma hangout Com o pessoal que é membro Ficamos quase duas horas conversando Não é ao vivo Tá gente É isso Quer dizer A hangout é ao vivo Mas é ao vivo somente Pra os membros Então a gente Todo mundo aparece Não é só a gente não Fica um monte de quadradinho Aí quando você fala Aí você fica grandão A gente conversou Sobre vários assuntos Né Foi bem legal Então eu desejo Que a gente continue fazendo Mais e mais Tá E pra quem é membro também Logo logo Eu vou começar a gravar Os bastidores Ah lá Ju Sara tá perguntando Como que faz pra ser membro Então gente Membro na verdade Nada mais é do que Patrocinar o canal Tá Aí embaixo Aqui embaixo Tem lá Seja membro Clica lá Que daí aparece Todas as informações Você clicando ali No seja membro Você não tá sendo membro ainda É só pra você ler As informações Como que funciona Direitinho Tá bom Quem quiser Gente Fica à vontade E outra coisa Uma coisa que eu não vou Deixar de falar É sobre os likes Eu sei que tem muita gente Que fala assim Ah o like é espontâneo Sim eu concordo plenamente É totalmente espontâneo Dá quem quer Curte quem quer É mas eu acho que se você curte A gente tá aqui inscrito Não custa ajudar a gente No like Porque o like O sistema do youtube É complicado E ele entende que like Ajuda bastante O engajamento Assistir os vídeos Somente um pequinho Não funciona Então quem gosta Do nosso vídeo Mais curto Logo logo A gente vai dar de baseada Esses vídeos pra vocês E quem curte os longos Que tá fazendo alguma coisa Em casa né meu amor É Que adora assistir a gente Pelo menos assim Tá fazendo o serviço Tá ouvindo nós Vai ter vídeo longo também E aí quanto mais tempo Vocês passam assistindo o vídeo Mais ajuda no que No canal a crescer Isso Né A gente vai filtrando também Esses inscritos Que não são ativos Aqui no canal Igual eu já falei Sou sincero em falar Eu prefiro ter 100 inscritos Mas que sejam amigos É isso que a gente quer Amigo A gente quer compartilhar Amizade aqui Olha quantas coisas legais Que vocês falaram aí Né Manjo Né O jeito que vocês fazem O arroz O alho Né Do rato Isso é muito legal gente Então pra mim não tem preço Tá Então com isso a gente vai Somente deixando as pessoas Que curtem os nossos vídeos Curto, longo Live, gravado Não importa O importante é a gente Tentar Agradar a maior parte Das pessoas Que se inscrevem Aqui no canal Tem que ser No computador Não Pode ser pelo celular também Daí Ju É só clicar E você ver as informações aí E Mas isso gente Isso fica a critério De cada um É uma opção Que o YouTube deu Porque Ajuda bastante O criador de conteúdo Tá Então gente Olha só Já tem 57 minutos Pra quem gosta de live longa Tá aí E aí eu vou ver se eu gravo Hoje ou amanhã Um vlog curtinho Tá De um máximo 15 minutos Tá gente Eu prometo Que eu vou aprender Certinho Fazer esses vloguinhos Curtinho Mas que seja bem dinâmico Pras pessoas que gostam De mais curto Aí eu posto amanhã Tá bom Então ó Beijo pra vocês Ótimo almoço Lembrando que Não esqueça do like Gente Ajuda bastante De verdade Não esqueça Eu sei que tem muita gente Que esquece Simplesmente esquece Não tem hábito De clicar no joinha Então clica no joinha Ajuda bastante Os vídeos a serem recomendados É Dar engajamento no canal Cria relevância Que é Você acaba potencializando mesmo O canal E eu fico muito feliz Né Com o movimento do canal E aí só esses dias Que a gente não postou vídeo Mas agora Aguardem Tá Um beijo gente Fiquem com Deus Ótimo almoço E a gente se encontra Mais tarde lá no canal Fã Web TV E amanhã de novo aqui Tá Todo dia batendo cartão Aqui pra vocês Tá bom Beijo gente Ótimo almoço Fala mamou Beijo pra todo mundo Beijo gente Desculpa se a gente não conseguiu É ó Não deu pra ler direito aqui Gente olha Não dá pra falar o nome Somente de uma pessoa Mas aqui olha Gente beijo Pra todo mundo que tá aqui Olha Adri pessoas assistindo Pois é gente Mas ó Se Deus quiser Depois eu volto aqui E dá um like Não esqueça antes de sair Se a gente merecer 263 like Ah é Tem dois É isso aí Tá compartilhando Obrigado gente É isso mesmo Um beijo tá Beijo Fica com Deus Deixa eu apertar o botão aí Que eu não sei Onde que é agora E agora Não tá aparecendo Aqui ó o botão O celular ser membro Vocês me ensinam Ah ensina a Sunny A ser membro No celular Pera aí gente Então pera aí Só um pouquinho Deixa eu pegar o outro celular Pra mostrar pra vocês Pera aí gente Paula Cardoso Bom dia Ana Cláudia Beijos da cena Cristina Siqueira Renato Bernardo Vai não Curiosidade Play É o Bruno né Curiosidade Play Isso Bruno beijo Obrigado viu Sunny Olha lá Vai lá no direito Gente olha só Tá dando pra ver Aqui ó É que Aqui ó Você entra no canal Aí tá escrito assim Seja membro Quer ver Eu vou tentar Entrar no outro canal Sem ser o meu Deixa eu ver Esse daqui Se tem como ser membro Paula Cardoso Ruth Souza Não deixa eu achar o outro Aqui aparece ó Acesso exclusivo Selos Personalizado Emojis E aí você vai ó Tem ao vivo Enfim ó Por trás das câmeras Essas coisas Que no caso Pra quem é membro É uma forma de você Tipo assim É A gente acabar Presenteando As pessoas que são membros Entendeu Porque não adianta nada Você só ser membro E ficar por isso mesmo Entendeu É uma forma que O Youtube Criou Pra poder Tá ajudando a gente E quem realmente Curte muito O canal Entende Então é só clicar Onde tá escrito Pra ser membro Aqui ó Você clica Aí vai aparecer As informações Aí no caso Você escolhe Se você quer ser membro Ou não Gente olha só Muito obrigado Beijão no coração De vocês Olha só quem tá aqui ó Olha aqui Rex Olha lá o Zink Aqui Zink Dá um oi Dá um oi pro povo Dá um oi pro povo Filho Você tá embaixo da mesa Você tá embaixo da mesa Meu amor Olha lá gente Olha isso Olha aqui Oi Requinho Você tá fazendo Dá patinho Olha lá gente Olha isso Olha esse daqui O que a gente faz com isso Aperta né Ai meu Deus do céu Então tá Olha lá gente Olha só Olha que amor O Rex Dá patinho papai Dá patinho Olha lá gente Ele dá Adora Dá patinho Já o Zink Que é o preto Não O Zink Não faz nada disso Já o Rex Mas também o Rex É da pá virada Gente O cinza Ele é daquele que Nossa meu Deus do céu Ele é estabanado Olha lá Ele por si só Ele dá patinho Gente Não precisa nem pedir Olha só Ele é Ele é Como que fala Olha lá Ele é Chantageista Tranquilo Ciumento E ele faz chantagem emocional É Gente Ótimo dia pra vocês Tá bom Beijo Fica com Deus E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço Bem grande E até amanhã Aqui no canal Se Deus quiser Tá bom Beijo Olha lá Jussara quer ser membro Jussara É só clicar lá Clica lá Onde está escrito Seja membro Tá E aparece Você tem que entrar assim Olha Pra poder Entrar pra ser membro Você tem que vir aqui Nessa página aqui Tá bom Aí vai estar escrito lá Onde você se inscreve No canal Tudo certinho Deixa eu mostrar aqui O canal Porque daí Deixa eu mostrar O nosso canal Agora eu não vou achar nós Aqui Ó Vou tentar de novo Gente Espera aí só um pouquinho Opa Ó Estamos no canal Vocês viram que eu mudei Aqui em cima Gente O banner Ó O nome é Adriano Tavares E no banner Tá escrito Dica Receitas Vlogs E lives Isso é o que nós vamos ter Sempre no canal Aí olha Aqui ó Seja membro Você clica onde está escrito Seja membro Vai aparecer Lá olha Os emojis Transmissões Ao vivo Duas vezes por mês Podemos alterar Isso daqui Colocar mais coisinhas Entendeu E é isso que no caso Quem é membro Eles vão ter Então assim Como que fala É só clicar aqui gente Mas pra isso Vocês tem que entrar Nessa página aqui Olha Início Onde você se inscreve E ativa o sininho Aí vai estar escrito em azul Seja membro Tá bom Quem quiser gente Fica à vontade Beleza Beijo gente Até mais tarde Lá no outro canal E até amanhã Que se Deus quiser Fica com Deus Beijão